Olá pessoal, graças e paz. Mais uma vez estamos juntos no nosso SP10, continuando o tema Perdendo a Promessa pelo Cansaço. Depois da vinheta, estamos de volta. E então, Deus tem nos abençoado e nos agraciado. É impressionante notar a expectativa que nós fazemos quando desejamos algo acontecer na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Estamos sempre desejando Deus manifestar tudo aquilo que Ele tem prometido. Sua palavra declara que Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Existem coisas que fazem com que Deus fique cansado. Sabia disso? É um assunto interessante, porque a Bíblia diz que Deus nem dorme, nem tosqueneja. Nós vimos que Jesus se cansou e pegou no sono e quase que aquela tempestade conseguia prevalecer porque Ele estava cansado. Quando você estiver cansado, é o pior tempo para se tomar a decisão, porque quando tomamos uma decisão, quando estamos cansados, essa decisão pode ser a pior decisão da nossa vida. Deus se cansou das festas novas, das luas novas, das solenidades. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 1, no verso de número 14, Ele diz Toda vez que Deus ensina, corrige, instrui, Ele faz aquilo com muito amor e é o desejo dEle que nós acertemos na vida. Talvez o cansaço que nós estamos tendo é o cansaço de não obedecer a própria palavra de Deus, porque a palavra vai renovar as nossas forças. Mesmo estando cansado pela palavra, você pode ficar renovado. No entanto, Deus está dizendo que estava cansado do ajuntamento dessas pessoas. E você sabe muito bem, nós nos cansamos e quando nós nos cansamos, nós perdemos força, nós perdemos visão, nós negociamos facilmente, porque queremos ver aquilo resolvido o mais rápido possível, porque nós não podemos mais suportar a pressão. Já vimos times de futebol, excelentes times de futebol, perderem uma partida, um campeonato, por causa do cansaço. O cansaço levou elas à exaustão e aquilo fez com que elas parassem e se entregassem. Já vimos eventos extraordinários de pessoas superando o cansaço, como nas Olimpíadas, onde o cansaço estava tão grande que aquela menina, que não ganhou a Olimpíada, mas perseverou até o fim. Ela ficou o destaque daquela Olimpíada. É nesse ponto que eu quero tratar com você agora. A Bíblia diz, No versículo 19, Deus diz, Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se olharmos para todo o contexto do capítulo 1 de Isaías, quando Deus está dizendo, se quiseres e me ouvires, é a mesma coisa que nós fazemos quando estamos corrigindo, corrigindo, corrigindo um filho e percebemos que ele não está querendo a correção, que ele continua fazendo errado, que ele continua errando, então nós abrimos mão e dizemos para ele, Ok, se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. É quando nós cansamos. E esse texto, ele é tão conhecido, né? Nós usamos muito esse texto para mostrar que Deus está dizendo, se você me obedecer, e o contexto fala sobre obedecer ou sobre obediência. No entanto, esse é um contexto de uma situação que as pessoas estavam continuamente pecando, indo para a igreja, vivendo de qualquer forma, não colocando em prática a palavra, exigindo que Deus fizesse o que tinha prometido, sem que elas cumprissem as ordens da palavra de Deus. É importante notar aqui também, que nesse texto, ele mostra que havia pecado, e que as pessoas não confessavam os pecados, que havia transgressões, e as pessoas não estavam largando as transgressões, que haviam impunidade, que eles não estavam cuidando das pessoas, dos necessitados. E ele diz, pelo que quando você estende as mãos, esconda os meus olhos de você. É interessante que, quando ele fala sobre estender as mãos, ele está falando sobre quando eu decido pegar algo, quando eu estou trabalhando em algo, quando eu coloco minha mão para realizar determinada coisa. E Deus diz, eu escondo os meus olhos de ti. Sim, quando multiplicam as vossas orações, não as ouço. Que versículo pesado, não? Isaías capítulo 1, versículo 15, ele diz, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, cheias de iniquidade, incredulidade e cansa, Deus. Pecado faz com que a ira de Deus se levante. Ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é justo, ele está disposto, e eu espero que você entenda o que eu estou falando. Deus nunca vai se cansar de você, mas existem atitudes que Deus não suporta. A Bíblia diz, eu não posso suportar mais. Nós precisamos estar ligados nessa convicção, de que há um reforço e graça diante de Deus, para me favorecer, para lhe favorecer. O desejo do justo Deus o cumpre. todas as promessas de Deus são sim, amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. No entanto, essas pessoas, de tanta prática errada, e de tanto tempo, Deus corrigindo, Deus disse, estou cansado de as sofrer. Eu não quero esse ajuntamento solene, porque o intuito, o intuito, desse ajuntamento, não está sendo a prática da minha palavra, a prática do bem, e Deus disse, vamos arrazoar. Eu gosto desse versículo, que Deus disse, vinde, vamos arrazoar. Apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Não, não, não justifica, eu ter te dado tantas promessas, e você não está vivendo ela. Não justifica, eu ter derramado a unção, o Espírito, a palavra. Não justifica, eu ter dado o meu filho, a minha palavra. Eu não justifica, eu estar dando para você, cada promessa, e disposta a cumprir cada uma delas, e não vê-las cumpridas na sua vida. Por que não justifica? Então, vamos arrazoar, vamos conversar, vamos abrir o coração, diga para mim o que é que está acontecendo. Que conversa maravilhosa de Deus, com o profeta, e com aquela nação. E Deus diz, vinde, arrazoemos, vamos entrar em um acordo, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata. Se o problema pelo qual a promessa não tem chegado na sua vida, nem se cumprido, é pecado. Deus diz, vamos arrazoar, vamos conversar, vem até mim. Que Deus maravilhoso é esse, hein? Que maravilha de Deus nós temos. Ele não tem interesse de segurar nenhuma promessa para que você não desfrute dela. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo o que Ele vai fazer. Se é certo o que Deus vai fazer, é o interesse de Deus que você seja abençoado. Eu sei absolutamente que muitas das vezes nós cansamos de orar, nós cansamos de confessar, nós cansamos de crer que o que Deus prometeu vai acontecer. A resistência do inimigo não é o impedimento para Deus liberar a promessa para você. A pressão do inimigo não é o impedimento para Deus liberar a promessa para você. A resistência do inimigo pode ser combatida pela sua fé. A Bíblia diz explicitamente, resiste ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Mas antes de resistir ao diabo, a Bíblia diz, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus para que ele, ao seu tempo, vos exalte. quero que você confie na palavra, quero que você confie na promessa, quero que você descanse no que Deus te prometeu. Mas eu quero que você também analise o seu coração e veja no seu coração o que está impedindo de Deus alcançar você. Porque em Isaías 1,18, ele diz, 20, arrazoemos, abra o seu coração, fale para Deus do seu coração, tire qualquer mágoa e angústia do seu coração, tire qualquer coisa que continua fazendo com que o pecado tenha domínio sobre você. Porque quando pessoas com esse tipo de vida, com esse tipo de atitude, se ajunta para louvar, engrandecer, orar, pedir coisas a Deus, com a vida toda desregrada, fora da palavra e em desobediência, Deus diz, eu não suporto isso, eu estou cansado cansado de sofrer esse tipo de afronto. Saiba que Deus renova a força daquele que está cansado. Deus não se cansa de você, Deus não desiste de você, Ele se cansa das atitudes erradas, então Ele olha e diz, ok, se você quiser e me ouvir, vai comer o melhor dessa terra. Espero que você tenha sido abençoado, na próxima segunda-feira, 10 da manhã, estaremos de volta, me acompanha aqui no canal, como também no Instagram, aciona o sininho aí e dá um like e além de tudo, compartilhe, manda essa ministração para todas as pessoas que você ama e sabe que precisa da palavra. Eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Tchau! 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 Obrigado.